No vídeo anterior, foi mostrado como criar as ligações das vigas nas colunas das extremidades do prédio. Neste vídeo, mostrarei como criar as ligações das vigas que chegam nas colunas intermediárias deste prédio. Para criar a ligação, siga até a caixa de aplicações e componentes do software Tecla e encontre a ligação de número 142. Após encontrá-la, um clique sobre ela, em seguida clique na peça principal que é a coluna e nas peças secundárias que são as vigas, e logo pressione o scroll do mouse. Para configurar esta ligação, duplo clique sobre o cone verde, a caixa de propriedades desta ligação será aberta, e em seguida, configure esta ligação da mesma maneira que foi configurada a ligação da viga com a coluna da extremidade do prédio. A diferença da ligação 142 com a ligação 144 é que a ligação 142 possui duas abas de chapas, chapas 1 e chapas 2. Ela possui, na aba imagem, condições duplicadas de preenchimento. Na aba engaste, também condições duplicadas de preenchimento. E na aba parafusos, também condições duplicadas de preenchimento. Isso porque precisamos preencher as informações para a viga da direita e as informações para a ligação da viga da esquerda. Música 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 Para agilizar o trabalho, como as ligações das vigas nas colunas do eixo 1 já foram lançadas, irei deletar as vigas do eixo 3 e copiar ou espelhar as vigas do eixo 1 para o eixo 3. Música Desta maneira, clicando somente nas vigas, as chapas que estão soldadas nestas vigas serão selecionadas de forma automática. Música Após as vigas e as chapas selecionadas, abra a vista da fila D. Música Em seguida, posicione o CS no plano de trabalho desta vista 2D, para que consigamos utilizar o comando de copiar e espelhar. Siga até a aba editar e busque o comando de copiar e espelhar. Atribua o ponto de rotação, em seguida, a direção da cópia. Música Música Bom pessoal, muito obrigada por participarem deste tutorial de como criar a ligação da viga na coluna. E até o próximo vídeo! Música